Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer abriu na manhã de hoje o oitavo Fórum Mundial da Água no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. É a primeira vez que um país do hemisfério sul cedia o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. Temer destacou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico, comprovado pela realização das conferências Rio 92 e Rio Mais 20. O presidente lembrou ainda que a recuperação econômica do país ocorre sem deixar de lado o compromisso com o meio ambiente e os recursos hídricos. Deixamos para trás uma das piores recessões de nossa história, mas em momento algum admitimos a hipótese de um crescimento a qualquer custo. Retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda, sempre com os olhos postos na sustentabilidade. Nesse espaço, incluímos a segurança hídrica no centro, no cerne de nossas políticas públicas. No intuito de preservar nossos cursos d'água, só para dar um exemplo, implementamos o programa Plantadores de Rios, que usa ferramentas digitais para defender nossas nascentes e nossas áreas de preservação permanente. Aliás, ainda na semana passada, lançamos um ambicioso processo de captação de recursos para a proteção de nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil. A do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba. E, convenhamos, o ministro Sardê está aqui para testemunhar, avançamos também na proteção de nossas florestas. Ampliamos áreas de conservação florestal, revertemos a curva de desmatamento na Amazônia. E estamos, agora, criando duas áreas de conservação da biodiversidade marinha. Michel Temer destacou também o projeto de revitalização e transposição do Rio São Francisco, que vai levar água a 12 milhões de brasileiros. É preciso fazer chegar a água aos lares das famílias. Há comunidades que ainda lutam contra a seca. Daí, nosso empenho, senhores e senhoras, na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo, que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados, no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no Nordeste do país. E, ao realizar essa, que é a maior obra da infraestrutura hídrica do Brasil, lançamos o programa Novo Chico, dedicados à revitalização do Rio São Francisco. E você pode viajar até a Antártica, pegar carona em um submarino, ou voar de asa delta para entender que a água é muito mais importante para a sobrevivência do que imaginamos. Essa experiência de sentidos, sensações e emoções é proporcionada pelo espaço Green Nation, no oitavo Fórum Mundial da Água. Um dos espaços mais visitados na Vila Cidadã é o Green Nation, um passeio que mexe com as sensações. Aqui, é possível sentir a neve, conhecer as instalações científicas na Antártica, voar de asa delta. Uma experiência que mãe e filha nunca tinham sentido. Uma sensação de liberdade, é bom demais. Ver toda coisa bonita, assim, do alto, mesmo sendo virtual, é muito bom. Eu fiz uma coisa diferente no final de semana, que voei de asa delta. Foi muito legal a experiência, mas eu fiquei com medo. E para quem quer conhecer o fundo do mar, um óculos com realidade virtual mostra uma floresta debaixo da água. É preciso reciclar, porque a garrafa pet, isopor, demoram muito tempo e prejudicam alguns animais marinhos no fundo do mar. Só nos dois primeiros dias de evento, o Green Nation recebeu cerca de 16 mil pessoas. Com muita criatividade, a ideia é conscientizar como a água é importante e como deve ser usada de forma racional. Vai encontrar 57 horas de programação ao longo de todos esses dias, com instalações, são nove. Com cinema, com interatividade, com multimídia, com oficinas de cocriação, com oficinas maker, com uma série de atividades para eles pensarem a sustentabilidade em todos os sentidos. A nossa relação com a água, no mundo hoje com quase 8 bilhões de habitantes, onde aquilo que se retira da natureza, a natureza já não consegue repor, Ela tem que ser diferenciada. Então, esse primeiro encontro aqui no sul, esse primeiro encontro num país em desenvolvimento, e um país das dimensões do Brasil, e que tem um diferencial socioambiental muito grande, é muito importante. No estacionamento do estádio Mané Garrincha, foi montado um espaço para que empresas participantes ofereçam seus produtos e serviços. 52 organizações de diversos países terão oportunidade de mostrar o que estão fazendo de mais avançado na questão da água e de fechar negócios. A repórter Carla Wattier tem outras informações para a gente. A Expo, esse espaço onde eu me encontro, é uma espécie de vitrine para mostrar experiências bem-sucedidas e também soluções inovadoras no uso racional da água. E falando em boas práticas, uma experiência brasileira tem ajudado a levar água de boa qualidade até o semiárido nordestino. Eu estou falando do programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente. Aqui ao meu lado está o Renato Ferreira, coordenador nacional do programa. Renato, como é que funciona o Água Doce? O programa Água Doce é um programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com os estados do Nordeste, e que até o momento já implantou 500 sistemas de dessalinização em 500 comunidades do semiárido, beneficiando aproximadamente 200 mil pessoas. Agora vai além da distribuição do dessalinizador, não é isso? Exatamente. O programa tem um componente forte de mobilização social, que chama os municípios, os estados e as comunidades para um acordo de gestão compartilhada. Também incorpora cuidados ambientais no efluente do dessalinizador e também, em alguns casos, até o uso produtivo do efluente dessalinizador. Então ele trabalha na linha da segurança hídrica, de qualidade para a população e também, em alguns casos, segurança alimentar. Em relação ao custo, é acessível? O tema da dessalinização avança no mundo todo hoje. Recentemente tivemos o Congresso Mundial de Dessalinização aqui no Brasil, onde o programa foi premiado. E o que se vê é que a dessalinização é uma saída para o planeta. Daqui para frente, se as cidades estiveram na beira do mar, vão usar dessalinização de água do mar e quem estiver longe vai ter que fazer reuso. Então a tecnologia de membranas, que é o que o programa usa, por osmosa inversa, é a tecnologia que vem para ficar, por novo tempo, somado com a energia solar. Agora, Renato, esse modelo pode ser aplicado em outros países? Com certeza. Por conta até dessas relações internacionais, a partir do Congresso Mundial, muitos países já têm conversado conosco, porque a tecnologia de dessalinização é modular. Ela tanto serve para grandes usinas, como para pequenas comunidades. Está certo, muito obrigada pela entrevista. E se você quer mais informações sobre o programa Água Doce, é só entrar no site do Ministério do Meio Ambiente. Carla Batier, NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. O presidente Michel Temer teve uma reunião com ministros na noite desse domingo, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para tratar do tema segurança pública. Na saída da reunião, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse que o governo irá liberar mais recursos para a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Nós teremos, para o Rio de Janeiro, um crédito extraordinário, cujos valores ainda estão sendo levantados pelo Ministério da Segurança Pública e pelo interventor. E devemos ter isso até o final desta semana enviado para o Congresso Nacional. Além disso, teremos recursos para o Ministério da Segurança Pública, nas suas atividades e para implementar a sua política junto aos Estados e ao sistema de segurança pública, que será feita através de um projeto de lei de crédito especial, que também será enviado até o final da semana. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho